O Departamento de Agroesgoto de Santa Bárbara do Oeste está em processo de contratação da empresa Instituto Avança São Paulo no intuito da realização do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais nos setores operacionais e administrativos da autarquia. O termo de ratificação da dispensa de licitação foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O edital do concurso público do DAE terá 19 vagas e deve ser lançado em abril. As vagas são para os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Os cargos disponíveis serão ajudantes de serviços gerais, tratoristas, operador de estação elevatória, encanador, operador de ETA-ET, técnico laboratorial, fiscal de obras e engenharia, além de técnico em tecnologia da informação, técnico em logística, mecânico de veículos pesados, operador de máquinas, motoristas, entre outros. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.